Olá meus amigos e então a todos, muito boa tarde! Sejam bem-vindos à festa do Centro Comunitário! Uau! Então para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Lajinha, venho hoje aqui animar a vossa festa. Quero cumprimentar a equipa técnica do Centro, que foram elas que me convidaram para estar aqui. E em especial, em especial, não retirando, digamos assim, nada a ninguém, mas quero cumprimentar aqui a Dona Noemia, que sempre segue os meus diretos. E ela é uma das responsáveis por estar aqui hoje, porque tanto chateou as doutoras, que elas acabaram por me ligar para vir cá fazer esta surpresa. Uma sala de palmas para todos! Está tudo pronto para a dança? Sim ou não? Sim! Então vamos lá! Não há nada melhor que um bailarico para começar aqui bem à tarde. Vá lá! Não há nada melhor que um bailarico! Sim! Não há nada melhor que um bailarico! Vem cantar ao desafio, mas estou batido. Cada vez um passo mandado, porque te deixá-lhe traçado. Já traçou o meu destino, bate o pado ao tringarinha. Amo agora a tua mão, tringarinha, tempo ao passo no bater do coração. Bate o pado ao tringarinha, amo agora a tua mão. Tringarinha, tempo ao passo no bater do coração. Fala só, que é bem toda a gente a bailar. Vamos lá todos, sem vergonha, bora! Com par, sem par, não importa. Vamos lá, quero ver tudo a bailar. Isso! Tringarinhas, olhos verdes, te laço verdes, eu atletista. Com seu alho a santa vence, perde a cabeça, qualquer padrista. Se és cantadeira de brilho, vem cantar ao desafio, Basta um batido. Cada vez um passo maldado, porque te deixá-lhe traçado. Já traçou o meu destino, bate o pado ao tringarinha. Amo agora a tua mão, iria ser tão fácil no bater do coração. Basta um pado ao tringarinha. Amo agora a tua mão, iria ser tão fácil no bater do coração. Agora, bora! Vem, vai, vai! Vem, vai, vai! Música Com a sua graça travesso, perdi a cabeça, paquete a vista E este cantadinho é de frio, vem cantar ao desafio, gostou-me a tiro Não diz, não faço maldade, porque te deixá-lhe expressado, já trouxe o meu destino Vá, 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 doutrigueirinha, dá-me agora a tua mão Queria ser tão fácil não bater-te o coração Vá, 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 doutrigueirinha, dá-me agora a tua mão Queria ser tão fácil não bater-te o coração Vá, vá, vá! Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Dá-me agora a tua mão Brinheirinha, acerta o passo no bater do coração A culpa do brinheirinha Dá-me agora a tua mão Brinheirinha, acerta o passo no bater do coração A culpa do brinheirinha Dá-me agora a tua mão Brinheirinha, acerta o passo no bater do coração Ora aí está Então agora vamos fazer assim, vamos lá Uma mão para cima Mão para cima, uma Duas mãos para cima E agora uma perna falada Uma perna falada Uma perna falada Não, isto é brincadeira Então vamos lá Uma mão para cima Outra mão para cima E agora assim Lindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estava-me agora a tua mão Estava de ser cigano Para andar-me até a banda Com os meus filhos ao lado Fiquei cantando Cantando e sempre dançando E sempre também o orgulho E sempre também o orgulho do povo da minha vida Virei cantando, cantando e sempre dançando E sempre também o orgulho do povo da minha vida Virei cantando Virei cantando, cantando e sempre dançando E sempre também o orgulho do povo da minha vida Vamos lá Quero ouvir Vamos lá Vamos lá O que é? Vamos lá! Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Eu gostava de ser cigano. Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Vamos lá! Olé, olé! Eu gostava de ser cigano. Eu gostava de ser cigano. Eu gostava de ser cigano. Viver cantando, cantando e sempre dançando. E sempre dá bem o orgulho do povo da minha tia. Viver cantando, cantando e sempre dançando. E sempre dá bem o orgulho do povo da minha tia. Olé! Faça barulho! Lindo, lindo! Aqui agora vamos lá saber uma coisa. Quem é que gosta de dançar o tango? Quem é que gosta de dançar o tango? Vá! Quem é que sabe dançar o tango? Ah, estão prontos. Os que sabem ensinam os outros que não sabem. O que é que gosta de dançar o tango? Não tem aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Põe a mão na cabezinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pedrinha, vai assim e vai abaixo Põe a mão na cabezinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pedrinha, vai assim e vai abaixo Põe a mão na cabezinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pedrinha, vai assim e vai abaixo Põe a mão na cabezinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pedrinha, vai assim e vai abaixo Posso brincar um bocadinho com vocês? Andam lá! Ninguém fica ofendido! Prometem? Andam lá! Põe a mão na cabezinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pedrinha, vai assim e vai abaixo Põe a mão na cabezinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pedrinha, vai assim e vai abaixo Põe a mão lá na pedrinha, vai assim e vai abaixo Põe a mão lá na pedrinha, vai assim e vai abaixo Põe a mão na cabezinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pedrinha, vai assim e vai abaixo Põe a mão lá na pedrinha, vai assim e vai abaixo Põe a mão lá na pedrinha, vai abaixo Põe a mão lá na pedrinha, vai abaixo Põe aí apenasный pedrinha Põe a mão lá ainda poderia ser põe mais do que eu Põe então amanhã está tudo descadeirado Põe a mão na pedrinha velha Primeira vez, me passa açar Primeira vez, me passa açar Vem aqui! Primeira vez, me passa açar 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 Põe em todos os cadeiros, cadeiros, cadeiros Põe em todos os cadeiros, cadeiros Põe em todos os cadeiros, 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 cadeiros, cadeiros Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.